A CPMI mista, a CPMI, perdão, que apura os atos golpistas vai ouvir amanhã o general da reserva, Augusto Heleno. Depois das denúncias envolvendo militares, as Forças Armadas se apressaram em negar qualquer incômodo com o avanço das investigações. A ordem é alinhar o discurso para evitar ruídos entre as Forças Armadas e o Parlamento. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa se encontrou com o líder do governo no Congresso e disse que está muito à vontade. Absolutamente nenhum constrangimento, o assunto foi esse que ele tratou. Se nós tínhamos alguma restrição, algum possível nome, antes que falassem qualquer nome, nós dissemos que não só não temos, como se tivéssemos não poderíamos dizer, porque estaríamos dando prova de que nós temos algum tipo de preocupação que não temos. A declaração foi dada depois que se tornou público um trecho da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Ele teria dito que o ex-presidente da República se reuniu com a cúpula das Forças Armadas em novembro do ano passado para estudar um golpe de Estado. A estratégia do ministro Múcio é deixar claro o compromisso das Forças Armadas com a democracia e se aproximar do Parlamento, abrindo caminho para que a CPMI, do 8 de janeiro, possa ouvir os ex-comandantes. É da minha atribuição de líder do governo no Congresso, saber se existia alguma sensibilidade sobre eventuais convocações. Há requerimentos de convocação tanto da oposição quanto da base de apoio ao governo e, para dirimir quaisquer dúvidas, obviamente que tinha a posição autônoma do Parlamento, mas para dirimir quaisquer dúvidas, considerei de bom tom ouvir o ministro Múcio. Se constrói um consenso no sentido da convocação do almirante Garnier. Almir Garnier era comandante da Marinha no governo Bolsonaro e, segundo a delação de Mauro Cid, teria se colocado à disposição do ex-presidente para participar de um golpe de Estado. Amanhã está previsto o depoimento do general da reserva Augusto Heleno, que foi chefe do gabinete de segurança institucional no governo de Jair Bolsonaro. Ele chegou a apresentar ao STF um pedido de habeas corpus para faltar a CPMI, mas o ministro Cristiano Zanin indeferiu e só permitiu que ele fique em silêncio durante a sessão. A comissão corre contra o tempo e deve concluir os trabalhos daqui menos de um mês, em 17 de outubro. A prioridade seria focar na atuação de quem teve papel decisivo na tentativa de golpe, incluindo aí os financiadores dos acampamentos e quem planejou os atentados. Na quinta-feira será ouvido Alain Diego dos Santos, um dos envolvidos na tentativa de explodir uma bomba em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, na véspera do último Natal. Na primeira semana de outubro será a vez do general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que foi ministro da Defesa e da Casa Civil no governo passado. As denúncias que pairam sobre integrantes das Forças Armadas e sobre a corporação, muito importante dizer, são denúncias muito graves e que são inaceitáveis em qualquer regime que se preze como uma democracia liberal. Então, os militares precisam ser investigados e precisa se acabar com essa cultura que existe no Brasil, propagada pelas Forças Armadas e por parte da sociedade brasileira, que os militares são mais competentes do que os civis e que seriam também mais honestos do que os civis. Nós não conseguimos localizar a defesa do ex-comandante da Marinha, Amir Garnier.